Começando o vídeo, gente, levando essa princesa na babá. Agora são 9 horas. Tem muita coisa pra fazer hoje, gente. Vou mostrar muita coisa que eu fiz ontem também pra vocês. No vídeo. E é isso, vou deixar ela aqui e já falo com vocês. Gente, ignorem minha cara. Porque agora são 9 horas da manhã. E eu tô muito cansada. Mas muito cansada mesmo. Eu e o Marcos, na verdade, ontem a gente foi dormir. Era 2 horas da manhã fazendo doce. A gente fez bastante coisinha ontem. É, do delivery de hoje. Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda, de segunda a gente não abre. E ontem a gente pegou o dia pra produzir. Ontem, na parte da manhã, a gente foi nas compras. A gente chegou aqui em umas 3 horas das compras. Que é aquele vídeo das compras que eu gravei pra vocês. Aí hoje a gente foi nas compras. Chegamos, era umas 3 horas. Aí a gente foi comer alguma coisa. Começou mesmo a produção, era umas 3 e meia. Por aí. E fizemos algumas coisas. Mas tem bastante coisa pra finalizar hoje. Tem bolo pra entregar. Vou mostrar pra vocês meu dia de hoje. Então, bora lá. Gente, aqui tá algumas coisinhas que eu fiz ontem. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui fiz o pão de mel. Aqui, se eu não me engano, eu acho que tem 20 pães de mel. A gente assou a massa, recheou e banhou ontem. Se eu não me engano, tem 20. Eu fiz duas receitas. Tem 12 pudim. Já tem receitinha no canal do pudim, tá bom? Não vou ficar falando muito porque já tem receita no canal. Aqui, gente, foi uma invenção que a gente fez ontem. Ontem, na hora de eu desenformar os pães de mel, acabou que teve alguns que quebrou na hora de desenformar. Eu fiquei super chateada. Aí, a gente pegou e teve a ideia, o Marcos teve a ideia de fazer o pão de mel de pote. Aí, eu peguei esse potinho aqui de 200 ml, a gente esfarelou a massa, colocamos o recheio. Deixa eu focar pra vocês verem. Colocamos o recheio aqui, ó, mais uma camadinha de pão de mel e por cima uma ganache. Aí, deu 4. Vai ser a primeira vez que a gente vai vender assim. Vamos ver se vai sair. Aí, o pão de mel aqui, eu vendo a 6 reais, o pudim eu vendo a 6 e o pão de mel de pote, eu vou vender a 12, porque tem dois pães de mel inteiros aqui, tá? Aí, aqui tem um bolinho, que é o bolinho que eu falei pra vocês que eu preciso entregar hoje. A moça vai vir retirar às 7h30 da noite. Eu deixei, eu fiz o recheio e a massa ontem. Aí, hoje, na hora que eu acordei, eu só prensei ele, porque ele é de morango. Então, eu gosto de prensar sempre no mesmo dia, pelo menos o de morango. Aí, eu já prensei, tá na geladeira, prensei ele, acho que era umas 10 horas, mais ou menos, e tá na geladeira. Eu só tirei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Tá tudo tampadinho. Aí, aqui, ó, eu tenho as coisas que eu vou fazer bombom de pote também, de morango. Aqui, fiz um recheio. Eu nem ia fazer esse bombom de pote aqui hoje, gente, só que sobrou um pouquinho de ninho do bolo. Aí, o que que eu fiz? Eu juntei um pouquinho mais de leite condensado, mexi um pouco e ficou um pouquinho aqui de brigadeiro de ninho. Aí, pra não perder, deixar na geladeira, né, eu pensei em fazer alguma coisa. Aí, como eu tinha morango aqui e tenho esses potes, vou fazer bombom de morango. Aí, eu vou fazer... Aí, no fundo, eu coloco o morango, o brigadeiro de ninho e vou usar esses potes aqui, ó. Esses potes, gente, foi super um achadinho que eu fiz, ó, de 200ml, super bonitinho. Vou fazer nele. E aí, os bombons de pote eu vou vender a 12 reais. Então, só falta eu fazer aqui os bombons de pote pra abrir o delivery. Deixa eu mostrar pra vocês também o que eu já postei, ó. Agora, são... Ai, não tá focando. Uma e cinquenta e seis. Eu vou só montar esses bombons aqui pra poder já abrir o delivery. Vou abrir o delivery no máximo duas e meia. E olha aqui a arte que eu já postei. Aqui no meu status do WhatsApp, ó. Fiz essa arte aqui, ó, gente. Fiz não, né? Eu mandei fazer essa arte. Aí, tá delivery on, entregas no DICS 5, que é o bairro que eu moro. Aqui o meu arroba. E aqui minha logo e os horários de entrega, né? Aí, escrevi aqui. Hoje teremos docinhos. Delivery a partir das duas. Já, já posto o cardápio pra vocês. Aí, desse jeito aqui que eu vou divulgando. Vocês sempre perguntam como que eu divulgo. É sempre no WhatsApp e no Instagram mesmo. Então, agora aqui, como já é... Já vai dar duas horas. Eu vou correr montar esses bombons de pote, que é rapidinho. Já mostro pra vocês pra poder já liberar o meu delivery. E também já vou aqui voltar tudo isso aqui pra geladeira. Porque estava tudo na geladeira e eu só tirei pra poder mostrar tudinho pra vocês. Já terminei de montar aqui os bombons de morango. Olha como que ele fica bem bonito. Agora, só vou tampar. Fiz só seis, gente. Mas, se precisar fazer mais, tem tudo aqui. Tem morango, tem o brigadeiro de ninho e tem ganache. Gente, já abri aqui o delivery. Já tem alguns pedidos. Mas, também tem um pedido que não tá aqui porque a moça já veio retirar. Que foi um bolo e um pão de mel. Esse daqui é da Bruna. Entrega, mas agora são umas três horas. E ela pediu agora pra poder reservar e entregar à noite só. Mas, ela já deixou pago. Então, pra deixar reservadinho da Bruna, um bombom e um pão de mel. Esse daqui é da Gleice. Um bombom e dois bolos gelados de coco. Entrega também, ela já pagou. Esse daqui é da Fabi. Dois bolos gelados e dois pudim é retirada. E esse daqui é da Angélica. Cinco pães de mel. Então, agora eu só vou fechar tudo. Pro Marcos já poder sair com as entregas. Gente, a Fabi aqui, ó. Ela tinha pedido dois bolos gelados e dois pudim. Aí, agora ela pediu pra acrescentar um bombom pra ela. Então, eu vou abrir aqui a sacolinha de novo. E vou colocar o bombom de morango. Mais um pedido, gente, saindo. Esse daqui é retirada da Milena. Cinco pães de mel. Por isso, gente, que pães de mel não dá pro cheiro. Toda vez que eu faço. Porque os clientes sempre pegam mais de um. Já a segunda cliente pega cinco de uma vez. Só hoje. Eu só vou embalar aqui pra ela já poder vir retirar. Mais dois pedidos, gente, que acabaram de sair. Esse daqui é do Alec, do rapaz que faz as minhas etiquetas. Que vocês já conhecem. Ele pediu dois pães de mel de pote e dois pães de mel tradicional. Esse daqui é retirada. Agora é umas três e meia, quatro horas, mais ou menos. Ele pediu já pra reservar. Ele vem buscar à noite, umas sete horas. Esse daqui, gente, é da Mari. É entrega também. Ela pediu dois bombons de morango de pote e um pão de mel. Entrega. Ela vai passar a maquininha. Já liguei aqui a maquininha. E agora eu só vou embalar pro Marco já poder sair com essa entrega da Mari. Agora eu vou montar mais dois potinhos desse. Porque já saiu mais três unidades dele. E eu só tenho mais um montado. Mais dois pedidos, gente. Acabou de sair. Esse daqui é da Erika. Esse daqui era o último que tinha montado. Aí eu, como eu tinha mais creme e mais morango, ela pediu mais dois. Aí eu montei aqui na hora pra ela. Acabou o meu brigadeiro de ninho. Então, pra hoje eu não vou ter mais esse daqui, que é o bombom de morango no pote. Não vou ter mais. Preciso até postar. Esse daqui é a entrega. O Marcos vai lá entregar. E esse daqui também é da Isa, mas três pão de mel também é entrega. Vocês sempre perguntam, quando eu posto vídeo de delivery, perguntando se eu cobro a taxa de entrega. E sim, tá, gente? A gente cobra a taxa à parte. Mais um pedido, gente, que acabou de sair. Três pães de mel e um pudim. Os últimos pães de mel, gente. Pasmem, mas são os últimos. Acabou meu pão de mel. E agora eu só vou embalar esse daqui pra moça vir retirar. Então, agora a pronta entrega eu só vou ter pudim, bolo de... O pão de mel de pote e bolo gelado de coco. Só tenho eles. E aí, à noite, umas sete horas, a gente já vai fazer a massa dos churros. Na verdade, eu não sei ainda, né? Vamos ver se a gente vai fazer hoje. Porque eu tenho um bolo pra fazer, pra confeitar. Então, eu não sei se vai dar tempo de fazer os churros. Porque o bolo é pra entregar sete horas. A moça vai vir retirar. Gente, confeitei esse bolo aqui, ó. Olha como ele ficou bonito. Agora eu só vou esperar a moça vir retirar. E é desse tema aqui, ó. Estar bem, estar bem. Não sei como que fala. Aí, ela tá vindo retirar. Esse bolo aqui é de ninho com morango, massa branca, forma vende por dez. E eu vendo por cento e sessenta, já incluso o topo, tá bom? Aí, olha que bonito que ficou. Gente, já é a noite aqui. Deixa eu só ver que horas são. São nove e onze. E caiu uma chuva. Ficou mais uma hora chovendo. Aí, eu fechei o delivery, né? Porque o Marcos que faz as minhas entregas. Aí, confeitei aquele bolo que eu mostrei pra vocês. E agora parou de chover. E agora eu abri de novo o delivery. Tem o pudim de pudim, bolo gelado. E pão de mel de pote, né? Aí, a Jennifer pediu dois bolos gelados. Gente, olhem o tamanho desse bolo gelado. O tamanho da minha mão. Olha isso. Enorme. Eu vendo ele a nove reais e sai super bem aqui. Toda vez que eu faço, sai super bem. Esse daqui da Jennifer é entrega. Ela já pagou por Pix. Esse daqui da Dai é um bolo gelado, um pudim e um pão de mel de pote. E agora também só vou embalar. Esse da Dai aqui é retirada. Vou embalar pra ela poder vir retirar. E esse daqui vou embalar pro Marcos já poder entregar. Mais um pedido, gente, saindo do Leandro. Esse daqui também é entrega. E vai sair junto com o da Jennifer. Ignorem os gritinhos da Elisa no fundo. Mais um pedido saindo, gente. Esse daqui é da Andrea. Também é entrega. O último é um pão de mel de pote e um bolo gelado. Gente, acabei de empacotar isso daqui da Andrea. O Marcos tava saindo com ela e ela mandou mensagem pedindo pra eu incluir mais um bolo gelado. Então eu vou colocar ele aqui pro Marcos já poder sair pra entrega. Mais um pedido, gente, que tá saindo aqui. Esse daqui é de uma amiga minha, mora aqui na rua. Só vou embalar aqui que ela já tá vindo buscar um bolo gelado. Gente, sou completamente apaixonada por esse bolo. Sei que vocês vão me pedir receita do bolo mais em breve, tá bom? A mão da confeiteira não nega que confeitou um bolo hoje. É isso, gente. Agora eu só vou embalar isso daqui rapidinho, que ela já tá vindo retirar. Gente, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje o dia foi bem corrido. Teve bastante produtinho pra gente que a gente entregou. Fizemos o bolo. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Dormir. Que amanhã eu preciso acordar cedo pra produzir mais. Porque sobrou, acho que, dois bolos gelados só e alguns pudim. E amanhã eu preciso acordar cedo pra repor tudo isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.